Pessoal, isso daqui é o novo Audi A5 Sportback Ambition Plus na versão 2018 Então se inscreva no canal, deixe seu like e confira as impressões aí do novo sedã copia da Audi Bom, o A5 ele é vendido exclusivamente aqui no Brasil com motor 2.0 TFSI com 37.7 kg de torque máximo e 0 a 100 em 6 segundos Sempre atrelado a uma transmissão S-Tronic de 7 velocidades, de dupla embreagem Bom, o A5 ele na minha opinião é um dos carros mais bonitos da Audi, sem puxar tanto saco, mas eu acho o carro muito bonito realmente Contando um pouco mais sobre a motorização inicialmente, você tem um propulsor que impulsa muito bem Vocês podem reparar pelo tamanho do carro, ele tem um 0 a 100 abaixo do Golf GTI praticamente Tudo bem, você tem mais potência comparado a ele Mas isso também se deve um pouco a transmissão que é de embreagem, como acontece também no Golf Mas você tem a tração 4 aqui, que é a tração integral, onde você tem mais impulso, mais segurança em curvas E deixa o carro menos dianteiro também E dianteiro que eu quero dizer é não a tração ser mais traseira, mas sim sair menos de frente Esse propulsor ele enche bem aí a partir dos 2 mil giros, ele vai até 5 mil giros É um motor bastante elástico realmente A transmissão também trabalha muito bem E como eu andei mencionando, os modos de condução alteram muito bem o comportamento do carro Então no eficiente você tem um carro aí mais tranquilo para conduzir Um carro mais devagar, mais calmo Então você percebe que você pisa no acelerador e ele não responde tanto A direção bem leve, trocas mais lentas O confort você já tem um pouco mais de agilidade nisso E o modo Dynamic, que a Audi chama Você tem aí trocas mais rápidas Você percebe que o sensor de acelerador fica mais rápido também O carro fica mais agressivo, o volante fica mais pesado Trocas em pontos mais exatos, priorizando o fast torque Então a pressão de turbina muda Tudo isso é alterado para você ter um comportamento melhor do carro E realmente isso acontece Inclusive o A5 Sportback conta com simulador de escapamento Dando para você mais impressão de velocidade, de ronco do carro Nem parecendo tanto que você está num carro 2.0 Mas quase num 6 cilindros Como eu mencionei, a direção é bastante direta É um carro que responde muito ao volante Então você consegue se ajustar bem no carro Consegue pilotar bem Lembrando que o A5 vem da plataforma MLB Que é uma plataforma destinada a modelos com chassi longo Com modelos mais caros, vamos dizer assim, do grupo Volkswagen Que inclui Panamera, inclui Bentley, inclui Arten da Volks Que seria o futuro Passat CC Que um dia pode vir ao Brasil E você tem aqui o A5 também Presente nessa plataforma aqui no Brasil É um carro baixo Onde você consegue pilotar muito bem ele Você tem um feeling de direção também muito grande nesse carro Então você consegue se ajustar bem nele De forma que você pilote muito bem o carro Com uma confiança bem maior também Outro ponto que agrada muito aqui no A5 É a sua suspensão É um carro macio de dirigir Apesar de ser baixo Ele não é duro Lembrando que ele não vem com ajuste de suspensão pro Brasil Isso a Audi deixou aí No caso do Brasil Pra modelos mais caros Versões mais caras como S e RS Que um dia vão chegar aqui No caso Você não tem ajuste de suspensão Mas é um conjunto muito bem acertado A Audi há anos no Brasil Já trabalhando aqui Já acertou mais ou menos o carro Então é um modelo que não bate suspensão Não é duro E também é muito confiável em curvas Lembrando que ele tem aí Toda a parte de segurança Como controle de tração e estabilidade Lembrando que ele vem com o ACC pro Brasil Inclui também sistema de sensor de faixa E semi-autônomo Então ele funciona muito bem E muito bem mesmo Eu peguei um bom trecho de estrada Uns dias atrás Antes de gravar esse vídeo E com o sensor de faixa ligado Eu praticamente não precisei virar o volante Eu peguei um bom trecho do rodoanel Aqui próximo Ao falando de carro E eu rodei praticamente Sem pôr a mão no volante Lógico Ele apitava às vezes Pra eu pôr a mão no volante Pra ele desativar Mas que nem nesse momento Eu estou sem a mão no volante Eu estou fazendo uma curva levemente Com uma angulação interessante Onde eu deveria pôr a mão no volante E simplesmente ele está fazendo sozinho Lembrando também Que ele tem aí o alerta de colisão Onde se a gente chegar muito perto Do carro da frente Ele tiver uma velocidade maior Que o carro da frente Ele vai ficar piscando Um carro vermelho No nosso painel E no redap display também Lembrando que ele tem redap Onde você tem informações aí Do GPS Da velocidade Do sensor de faixa Limitador de velocidade Enfim E alguns avisos importantes Ele aparece lá no vidro também Do carro Lembrando que ele tem o volante aí Com comandos do som Comandos do painel de instrumentos Que é o virtual cockpit Onde a gente tem acesso A todas as informações Do painel de instrumentos Informações de GPS De mídia De computador de bordo Enfim Tudo isso aparece no painel Lembrando que ele também tem Pedal shifts Limitador de velocidade De ACC Controle de cruzeiro Normal Enfim Tudo isso você também tem No volante Lembrando que ele tem Incendimento automático dos faróis Sensor de chuva Você também tem Start stop nessa versão Sensor dianteiro e traseiro Com câmera de ré Não há par que assiste Também não há sistema de som Bem no loop Como vieram nas primeiras versões Você tem hora condicionada digital Trisone nessa versão Teto solar panorâmico Você também tem A função MMI touch Com funções do computador Do painel de instrumentos Com informações da central multimídia Com GPS também Enfim Tudo que você tem no painel de instrumentos Você tem na tela Apple CarPlay também No caso dessa versão Você também tem informações De ajuste do carro Onde você pode ajustar A iluminação interna Externa Toda a parte de configuração Tudo isso é ajustado Pela central multimídia Você tem a iluminação interna Em couro E reforçando Eu esqueci de mencionar Ele tem um consumo médio Na cidade de 8 a 9 km por litro Batendo seus 14 a 15 km por litro Na estrada Isso mantendo a 100 a 110 km por hora Lembrando Que no modo efficient E nos demais modos de condução Ele também tem um sistema Que desengata Alguma marcha Deixando ele em ponto morto Vamos dizer assim A famosa vanguela Para economizar ainda mais combustível O A5 Ele tem um design bastante diferente Ele é um modelo coupé da Audi Realmente dando um visual Bem mais agressivo por carro E ao mesmo tempo sóbrio Eu acho o A5 um dos modelos mais bonitos da Audi Não só nessa geração Mas nas antigas também O A5 Sportback é um carro muito bacana Ele é praticamente um A7 menor Um estilo coupé bastante bonito Você tem os faróis dianteiro em LED Assim como a lanterna também em LED Um carro bastante baixo Você pode realmente ver Que ele é um modelo bem aerodinâmico de lateral Ele vem com kit S-Line Nessa versão Ambition Plus Dando um visual ainda mais bacana Para o carro também O espaço interno é bastante agradável A plataforma MLB é bem maior Então na parte traseira você tem um bom espaço Para as pernas Você pode levar 4 ocupantes com muito conforto 5 eu vou falar que ele leva também Mas ele tem o túnel abaixo bem alto E ele também tem o banco traseiro do meio Mais alto também O que não favorece tanto levar 5 ocupantes Mas é possível O porta-malas é elétrico Realmente com um espaço bastante generoso Dá para você levar bagagem de 4 pessoas com sossego Essa versão aqui que vocês estão vendo Ela conta com os opcionais Que inclui esse pacote de tecnologia Enfim, tudo Eu vou deixar todos os preços na descrição do vídeo Mas essa versão aqui custa cerca de R$ 283 mil Não é um modelo barato A gente sabe que o A5 é um carro mais caro E você tem aí todo o conforto Para quem está buscando um carro concorrente Nesse sentido aqui Você teria aí o Série 4 Grand Coupé Que mais ou menos é a faixa de preço E um concorrente mais direto também Lembrando que a Mercedes não tem nenhum concorrente direto Coupé nessa versão aqui Seria aí um Classe E 4 Portas Grand Coupé O Classe E Coupé 4 Portas Se existisse Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo Não deixe de consultar o nosso parceiro A Arsenal Car Eles contam com mais de 10 mil itens Entre peças e acessórios E realmente você vai encontrar o que você busca Para o seu veículo lá Então acesse www.arsenalkar.com.br E também se inscreva no canal da Arsenal Car Com dica de peças e acessórios Que realmente vale muito a pena Aproveite também e confira o nosso vídeo detalhes Onde a gente mostra tudo sobre o novo Audi A5 Sportback Onde a gente mostra todos os detalhes sobre ele E também se inscreva no canal Deixe seu like É muito importante para o crescimento do Falando de Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro E também se inscreva no canal da Arsenal Carro Obrigado.